Tá gravando já. Gravando? Alô, teste. Ui, ui. Gravar um vlog aqui. Pela casa. Esse é o Rafael, gente. Oi, tudo bem? Não, eu vou apresentar a vocês. É, tá bom, cara. Legal. Eu vou apresentar pra vocês os participantes. Não, legal, cara. Não, sai daqui, por favor. Tô gravando meu... Gente, ele é chato. Então, essa é a Luara, mas... Qual é o seu nome? Pera aí. Essa é a Luara, mais conhecida como Perfeição Humana. Não esqueci. Sai daqui, Rafael. Não, eu sou apresentador. Não, Rafael é chato, hein? Olha ali, ó, Felipe, ó. O Felipe é legal. O Felipe, ele fica zoando nós de meme. Ô, Felipe, vem virar meme. Essa é a casa aqui, entendeu? Todo mundo vazou. Vamos fumar nós dois periquinho. Aí, tia, vai pegar o seu fundo. Deixa eu ver. Não vai não, tia. Relaxa, ó. Ó, tô me sentindo profissional já. Por que eu tô fazendo isso, né? Eu vou virar meme a próxima vez. Ó, tô me sentindo profissional já. Esse é o Matheus, mais conhecido como o meme. É, só isso. Tão ano, hein? Foi isso. E é isso. O nome da dança? Não tem nome. Não lembro de nada. Sim, câmera boa. Será que eu fico bonito nela? Não, surpresa, né? Nossa, achei que ia dar de cara de novo na porta. Cadê o Felipe? Ô, Matheus, vem gravar o vlog comigo. Eu não sei mais o que fazer, não. Vamos, gente. Seguinte, eu sou o Edu Koffer. Eu tô aqui pra apresentar mais um vídeo. E hoje, vamos comer 300 hambúrguer no McDonald's. Nossa, tu parou. Ô, iluminação. Cala a boca. Cara chato, ó. Chato. Esse cara aqui? Chato. Ih, vai trincar a tela. Parou. Tu não mexe comigo, hein? Nossa, foi o original. Esse tapa. Ó, Felipe, ó. Conteúdo. Conteúdo? Você deu conteúdo pra mim? Aham. Que posso ser. Que posso ser. Oi. Oi. YouTube, né? Me namora, pois quando eu saio, sei que você chora. Eu não lembro a letra agora. No baile da gaiola morena, que o bailão vai começar. Posso chamar a minha presença do meu irmão e do Rafa aqui, por favor? Um, dois, três, e... Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque eu te amo... Acabou? Acabou. Pois quando eu saio, sei que você chora. Não era pra vocês entrarem, não. Não é, não é, não é, não é. A entrevista é comigo, vai pra lá. Desculpa, vai, pode ir, pode ir. Tá... Ai, vegano. Havaí com vegano. Ai, vegano. Hoje o dia foi bem legal. A gente gravou muito vídeo. A gente se divertiu bastante. A gente também relaxou um pouco, que a gente também tava um pouco cansado, e afins. Mas a gente... Foi muito bom o dia hoje. Achei, achei... Os meninos entraram na piscina, foi bem legal. Ah, foi muito bom. A gente acordou cedo, pra mim sempre, mais cedo com as meninas, né. A gente veio, tomamos um banho. E veio aqui pra sala. Depois a gente gravou. Ah, foi bom. A gente gravou bastante. Deu um pau no Rafa, né, no futebol. Comemos muito hoje, meu Deus do céu. E foi legal, a gente gravou muito. Eu aprendi bastante coisa em relação a isso. Até porque a minha situação, acho que tá uma das mais complicadas aqui, né. Mas a principal coisa que foi é que não importa o quanto eu tente me explicar, o quanto eu tente, sabe, mostrar o meu lado. As pessoas na internet acreditam no que elas querem, sabe. Elas veem o que elas querem ver. Elas interpretam da maneira como elas querem. Então não vai mudar nada a minha palavra. É muito aberto à interpretação, sabe. Então o máximo que eu posso fazer é aprender a lidar com isso da melhor forma. Pra eu não ficar pra baixo, não ficar mal. Que é uma coisa que eu tô desenvolvendo aos poucos, eu acho. Ah, mano, é que eu sofri bastante com isso também. Eu quase desisti de tudo, tipo, bem... Foi bem quase no início, assim. Eu não sabia de nada, então era meio... Aí eu quase desisti de tudo, porque eu sofri muito hate. Muito no Twitter, Instagram, tipo, um monte de mensagem ruim. Só que com o tempo eu fui aprendendo, sabe. Tipo, as pessoas não... Tem pessoas que, tipo, não são felizes com elas mesmas e tentam te deixar assim também, entendeu. Tipo, tem que ser você mesmo sempre só e... É. A verdade sempre. Ah, eu aprendi a lidar com eles. Ela explicou como lidar com eles e tudo mais. Explicou a situação. Tem muitos que querem ganhar em cima, querem ganhar fama em cima do pessoal que tá crescendo. Eu aprendi a lidar melhor, porque é uma coisa que eu mais temia antes mesmo de poder vir pro iJob. Eu temia, tipo, muito comentário alheio e tudo mais sobre... Enfim, sobre N coisas. E a Tia Fabi me passou uma segurança que eu não sabia que era possível ter no meio da internet. Porque a gente sabe que no meio da internet as pessoas acham que te conhecem, mas elas não conhecem. E a Tia Fabi falando ontem e explicando tudo pra gente, ela me passou uma segurança que eu achei que era impossível eu ter nesse meio da internet. Eu tô, tipo, aprendendo a lidar bem melhor do que eu achava que eu podia lidar. Olha, eu não sei. Eu não sei se eu posso dizer que eu tô preparado, né. Mas eu vou tentar pelo menos, né. Porque isso eu acho que é uma coisa... Infelizmente é uma coisa normal que sempre vai ter. Quanto mais visibilidade, mais haters você vai ter. Então isso a gente vai ter que saber lidar e ignorar, não deixar nada abalar a gente e nunca desistir. E é isso. Não, é que eu tava conversando com os meninos. Falei, gente, eu não tô preparado não. Os mecs falam também que não estão. E vou me sentir muita saudade, de verdade. Foi uma experiência assim que... Não tô preparada, gente. Não parece. Parece que, tipo, a gente chegou ontem. Tipo, passou muito rápido. Eu tô, tipo, sofrendo. Chorando. Não, não tô. Eu tava vendo uns varnes hoje que os Eficiais estavam fazendo. Eu tava quase chorando, mano. Chorei. Não tô preparado. Tipo, criei um voaço muito grande com eles. Principalmente com o Matheus, que a gente já era muito amigo. E agora a gente ficou muito mais amigo aqui também. E se separar é difícil. Porque a gente mora muito longe. Eu moro muito longe. E a gente não sabe quando a gente vai sair de novo. Então, é triste. Longe disso. Nossa, não. Se eu chorar, eu não me responsabilizo. Assim. E assim. Parece que vocês estão há cinco anos aqui. Parece. Porque, tipo, sei lá. A química foi, tipo, muito grande, assim. O grupo em si, né. E aí, parece que a gente se conhece faz muito tempo. Só que são, tipo, só alguns dias, sabe. Vai ser muito triste dar tchau. Nossa, dói até agora falar, assim. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Realmente conhece. Mas, tipo, de amizade mesmo, sabe. Se vê e pá. E vai ser difícil. Ir embora. Parou, parou. Parou que eu vou chorar. Parou. Parou. Amanhã nós choramos. Agora não. Amanhã. Ah, véi. Vamos embora, não. Ô, mãe. Só mais um pouquinho. Mãe, eu tô chegando. Segunda-feira eu tô em casa. Pai também. Tô com saudade. Tô com saudade de vocês. Beijão. E amigos também. Então, mãe, pai, muito obrigado, né, por me apoiarem nisso, né. Se eu não seria vocês... Nossa, buguei. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui, mas é isso. Muito obrigado. E se vocês quiserem deixar eu mais um mês aqui. Eu tô com saudade, claro, mas se quiser eu fico tranquilo. Só isso mesmo. Eu queria falar pra minha mãe, que eu tô com muita saudade dela, do meu pai também. E que eu quero muito ver as minhas amigas logo. Eu tô com muita saudade de vocês. Vocês são absolutamente tudo pra mim. E aí? Eu queria dizer obrigado por tudo, velho. Por ter me deixado vir e tudo mais. E eu tô com saudade, sim, mano. E logo, logo a gente tá junto. Foi uma experiência incrível. Eu acho que todos vocês vão adorar acompanhar todos os episódios. aqui do iJob. Eu, assim, eu não tenho palavras pra agradecer toda essa experiência. Foi, tipo, muito melhor. Me ajudou bastante pra essa minha construção até agora. Eu tô muito feliz. Eu tô apaixonada por todos os edits. Por tudo que vocês estão fazendo pela gente. Pelo amor, pelo carinho. Aqui dentro mesmo da casa e fora. Vocês são incríveis. Eu espero que vocês também tenham aprendido o tanto quanto a gente aprendeu. Pode ir lá, pode ir lá, todo mundo. É a fachada, a fachada. A câmera tá embaixo. Eu senti saudade de vocês, mano. Eu também, mano. Não é mais de tu, meu. Eu tenho um palhaço. Matheus também. Matheus é... Invergade. Eu vou chorar, mano. Não tô doendo. Eu sou um foda. Corta aí, filho. Corta aí. Acaba a palhaçada. I am tickled pink that things aren't going my way. Cause that would be boring. Spent my last set on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind, all the lines on the highway. Give me time to reflect a big car. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Quem aprovou teu cabelo novo, Matheus? Não. Meu cabelo ninguém aprovou, né? Porque tá mudando aqui, né? Provou ninguém, não. Ninguém aprovou ninguém? Eu tinha aprovado. Todo mundo preferiu assim, do jeito que eu coloquei. É verdade. O Matheus falou assim, ó. Fizemos uma votação. Eu falei que não é pra deixar dividido. Sentamos no sofá. Falou, o Matheus falou. Falou. O Matheus falou assim. Falei que o doido foi que tava melhor. Olá, olá. Queria o tutorial biscoito aqui pra galera. Calma aí. Monta aí, monta aí. Não, tá doido. Dá 300 metros de zoom. Não, o Rafael, pra ele gravar, ele faz assim, ó. Não, ele faz assim, ó. É, ó, gravando. Assim, ó. Tá aqui. Não, não, não. Eu, eu... Pode deixar. Tchau, irmão. Assim, né? Normal. Aí tu faz assim, ó. O máximo, o máximo. Aí você coloca os 3 segundos. E vai lá atrás. Aí pra gravar, você tem que fazer assim, ó. Dá uma corredona, assim, ó. É, mano. Aí você chega aqui, ó. E vai, entendeu? É só isso. Mas você tem que ser rápido e bem ágil. Então não é uma... Aí tem que ter a mãozinha, tem que ter a mãozinha. É, uma... E cantar, e ter o sorrisinho. E morder os becas. Aí ele morda, assim, ó. Aham, isso aí. Pronto, como ser, Rafael. Qual é a técnica do sorrisinho? Do sorrisinho. Eu vou fazer a técnica do sorrisinho. Assim, você abre a boca. Assim, você abre a boca e morda os dentes. Não, é tipo, tu... Tu tá assim, né? Primeiro, inicialmente, pra começar. Aí tu olha assim pra câmera e... Faz um risinho aqui, assim. É infalível... Mas é que faz o Matheus, vai lá, ativa esse que tu aprendeu. É infalível. Esse aí tu conquista qualquer menino. Oi, Mario. Não vai fazer pro cara? Eu não tenho essa capacidade, não. Bato palma pra quem sabe que eu não... Obrigado. É que é coisa que... Só eu sei fazer. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4 4, 5